No final deste mês entram em funcionamento as barreiras de pedágio nas BR-060 e BR-153 nos municípios de Alexânia e Goianápolis, Professor Jamil e Tumbiara. Os valores variam entre R$ 1,60 a R$ 6,40, dependendo do veículo. A partir do próximo dia 27, motoristas que passarem pelas BR-153 e 060 nos trechos que cortam Alexânia, Goianápolis, Professor Jamil e Tumbiara já irão pagar pelo pedágio. Usuários começaram a ser orientados nesta quarta-feira. A cobrança será feita de acordo com o tipo de veículo. No pedágio de Goianápolis, que liga a Nápoles, por exemplo, motociclistas irão pagar R$ 1,60, carros pequenos R$ 3,20, caminhão e ônibus R$ 6,40, mais adicional, como reboque de R$ 3,20. Mais uma conta, além de todas que a gente já paga. Essa pedágio é mais arroba-leira, só isso aí, arroba-leira só. Se for para melhorar as estradas, sim, mas continuar do jeito que está não compensa, não. Estarão isentos apenas ambulâncias e veículos da segurança pública. O motorista irá pagar toda vez que passar pelo pedágio. Desde o início que nós assumimos em março, nós tivemos uma conservação muito pesada, com troca de total da sinalização, tapa-buraco, remendo, onde melhorou já a característica da rodovia. Ela já se tornou uma rodovia segura nos dois sentidos, tanto de segurança viária quanto até operacional.